Olá, eu sou a pastora Mari Foquezato e estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Deixe o seu joinha porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vamos iniciar a leitura de hoje? Ezequiel capítulo 24, A Panela No décimo dia do décimo mês do nono ano, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele, filho do homem, registre esta data, a data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente neste dia. Conte a esta nação rebelde uma parábola e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ponha a panela para esquentar, ponha para esquentar com água. Ponha dentro dela pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa e da espádua. Encha-a com o melhor desses ossos. Apanhe o melhor do rebanho, empilhe lenha debaixo dela para cozinhar os ossos. Faça-a ferver a água e cozinhe tudo o que está na panela. Porque assim diz o soberano, o Senhor. Ai da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta, cujo resíduo não desaparecerá, esvazia-a, tirando pedaço por pedaço, sem sorteá-los. Pois o sangue que ela derramou está no meio dela. Ela o derramou na rocha nua, não o derramou no chão, onde o pó o cobriria. Para atiçar a minha ira e me vingar, pus o sangue dela sobre a rocha nua para que ele não fosse coberto. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor. Ai da cidade sanguinária, eu também farei uma pilha de lenha, uma pilha bem alta. Por isso, amontoem a lenha e acendam o fogo. Cozinhem bem a carne misturando os temperos. E reduzam os ossos a cinzas. Ponham depois a panela vazia sobre as brasas, para que esquente até que o seu bronze fique incandescente. As suas impurezas se derretam e o seu resíduo seja queimado e desapareça. Mas ela frustrou todos os esforços. Nem o fogo pôde eliminar seu resíduo espesso. Ora, a sua impureza é a lacívia, como eu desejei purificá-la. Mas você não quis ser purificada. Você não voltará a estar limpa, enquanto não se abrandar a minha ira contra você. Eu, o Senhor, falei. Chegou a hora de eu agir. Não me conterei. Não terei piedade. Nem voltarei atrás. Você será julgada, de acordo com o seu comportamento e com as suas ações. Palavra do soberano, o Senhor. A morte da mulher de Ezequiel. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, com um único golpe, estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Assim, falei de manhã ao povo. E, à tarde, minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que me havia sido ordenado. Então, o povo me perguntou, você não vai nos dizer que relação essas coisas tem conosco? E eu lhes respondi, esta é a palavra do Senhor que veio a mim. Diga a nação de Israel. Assim diz o soberano, o Senhor. Estou a ponto de profanar o meu santuário. A fortaleza de que vocês se orgulham. O prazer dos seus olhos. O objeto da sua afeição. Os filhos e as filhas que vocês deixaram, lá cairão a espada. E vocês farão o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão a comida costumeira dos pranteadores. Vocês manterão os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés. Não prantearão, nem chorarão. Mas irão consumir-se por causa de suas iniquidades. E gemerão uns pelos outros. Ezequiel lhe será um sinal. Vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. E você, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua fortaleza, sua alegria e sua glória, o prazer dos seus olhos e também os seus filhos e as suas filhas, o maior desejo de suas vidas, naquele dia um fugitivo virá dar-lhe a notícia. Naquela hora, sua boca será aberta. Você falará com ele e não ficará calado. E assim, você será um sinal para eles. E eles saberão que eu sou o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os amonitas e profetize contra eles. Diga-lhes, ouçam a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, visto que vocês exclamaram, Ah, ah, quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a nação de Judá foi para o exílio, vou entregá-los como propriedade do povo do Oriente. Eles instalarão seus acampamentos e armarão suas tendas no meio de vocês, comerão suas frutas e beberão seu leite. Farei de Rabá um cercado para camelos e de Amon um local de descanso para as ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o soberano, o Senhor, visto que vocês bateram palmas e pularam de alegria com o coração cheio de maldade contra Israel, por essa razão, estenderei o meu braço contra vocês e os darei às nações como despojo. Eliminarei vocês do meio das nações e os exterminarei do meio dos povos. Eu os destruirei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Moabe. Assim diz o soberano, o Senhor, uma vez que Moabe e Seir disseram, vejam, a nação de Judá tornou-se como todas as outras nações, por essa razão abrirei o flanco de Moabe, começando por suas cidades fronteiriças. Betes, Betes, Gesimote, Baalmeon e Kiriataim, que são a glória dessa terra. Darei Moabe e os Amonitas como propriedade ao povo do Oriente. Os Amonitas não serão lembrados entre as nações, e a Moabe e trarei castigo. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Edom. Assim diz o soberano, o Senhor, visto que Edom vingou-se da nação de Judá e com isso trouxe grande culpa sobre si, assim diz o soberano, o Senhor, estenderei o braço contra Edom e matarei seus homens e os seus animais. Eu arrasarei, e desde Temã até Dedã, eles cairão à espada. Eu me vingarei de Edom pelas mãos de Israel, o meu povo, e este lidará com Edom de acordo com a minha ira e a minha indignação. Edom conhecerá minha vingança. Palavra do Soberano, o Senhor. Profecia contra a Filistia. Assim diz o soberano, o Senhor, uma vez que a Filistia agiu por vingança e com maldade no coração e com antiga hostilidade buscou destruir Judá, assim diz o soberano, o Senhor, estou a ponto de estender o meu braço contra os filisteus, eliminarei os quirititas e destruirei os que restarem no litoral, executarei neles grande vingança e os castigarei na minha ira. Então, quando eu me vingar deles, saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 26, profecia contra Tiro. No décimo primeiro ano, no primeiro dia do mês, veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem. Visto que Tiro falou de Jerusalém, ha, ha, o portal das nações está quebrado e as suas portas se me abriram. Agora que elas jazem ruínas, eu prosperarei. Por essa razão, assim diz o soberano, o Senhor, estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você. Virão como o mar quando eleva suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Fora no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca, pois eu falei. Palavra do soberano Senhor. Ela se tornará despojo para as nações e em seus territórios no continente será feita a grande destruição pela espada e saberão que eu sou o Senhor. Pois assim diz o soberano, o Senhor, contra você, Tiro, vou trazer do norte o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei de reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e um grande exército. Ele desfechará com a espada um violento ataque contra os seus territórios no continente. Construirá obras de cerco e uma rampa de acesso aos seus muros e armará uma barreira de escudo contra você. Ele dirigirá as investidas dos seus arietes contra os seus muros e com armas de ferro demolirá as suas torres. Seus cavalos serão tantos que cobrirão você de poeira. Seus muros tremerão com o barulho dos cavalos de guerra, das carroças e dos carros. Quando ele entrar por suas portas com a facilidade com que se entra numa cidade cujos muros foram derrubados. Os cascos dos seus cavalos pisarão todas as suas ruas. Ele matará o seu povo à espada e as suas resistentes colunas ruirão. Despojarão sua riqueza e saquearão seus suprimentos. Derrubarão seus muros, demolirão suas lindas casas e lançarão ao mar as suas pedras, o seu madeiramento e todo o entulho. Porém, fim aos seus cânticos barulhentos e não se ouvirá mais a música de suas arpas. Parei de você uma rocha nua e você se tornará um lugar propício para estender redes de pesca. Você jamais será reconstruída, pois eu, o Senhor, falei. Palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor a tiro. Acaso as regiões litorâneas não tremerão ao som de sua queda quando o ferido gemer e a matança acontecer em seu meio? Então todos os príncipes do litoral descerão do trono e porão de lado seus mantos e tirarão suas roupas bordadas. Vestidos de pavor vão sentar-se no chão, tremendo sem parar, apavorados por sua causa. Depois entoarão um lamento acerca de você e lhe dirão Como você está destruída, ó cidade de renome, povoada por homens do mar. Você era um poder nos mares, você e os seus cidadãos. Você impunha pavor a todos os que ali vivem. Agora as regiões litorâneas tremem no dia de sua queda. As ilhas do mar estão apavoradas diante da sua ruína. Assim diz o soberano Senhor. Quando eu fizer de você uma cidade abandonada, lembrando cidades inabitáveis, e quando eu a cobrir com as vastas águas do abismo, então farei você descer com os que descem a cova para fazer companhia aos antigos. Eu farei habitar embaixo da terra como em ruínas antigas com aqueles que descem a cova. E você não voltará e não retomará o seu lugar na terra dos viventes. Levarei você a um fim terrível e você já não existirá, será procurada e jamais será achada. Palavra do soberano, o Senhor. Amém. Terminamos aqui a leitura de hoje e eu agradeço a você por ter ficado até o final desse vídeo. Tenha um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida. E aí E aí E aí E aí